Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje é dia de Peter Games, adivinha o que eu vou jogar? Claro, o jogo da princesa, gatinha, unicórnio. Roda a vinheta! Pessoal, eu tô adorando esse jogo, porque eu sei que ele é muito parecido com My Baby Unicorn. Só que como vocês sabem, eu já completei todas as missões de My Baby Unicorn. Agora, com esse da gatinha, tem várias novas missões. Então, eu tô muito curioso para saber tudo o que vai acontecer nesse gameplay. Então, me acompanhem nesse vídeo. Vamos nessa! Então, pessoal, bora jogar Twinkle Unicorn Cat Princess. Vamos nessa! É, pessoal, já vi que a nossa gatinha unicórnio tá precisando muito, realmente, dos nossos cuidados. Então, vamos começar com o que mais incomoda, né? Ninguém merece ficar apertado pra ir no banheiro. Então, vamos ao banheiro. Vamos abrir aqui a porta. Será que nesse jogo, algum dia, vai aparecer um bicho estranho usando o banheiro? Assim como acontece em My Baby Unicorn. Bom, se vai acontecer, eu não sei. Ainda bem que não foi dessa vez, né, galera? Vamos puxar a descarga. Ela foi super rápida dessa vez. Agora, vamos lavar as mãozinhas. É tão bonitinha essas patinhas dela, gente. E aí, ela ficou bem feliz. Mas ainda tá bem sujinha. Ela ainda precisa ir ao banheiro, gente. Olha só, ela tá pulando de um lado pro outro. E a barrinha ainda não está cheia. Então, vamos nessa. Vamos abrir a porta mais uma vez. Agora, eu acho que ela vai demorar um pouquinho mais aqui no banheiro. Agora, vai usar o papel. E puxar a descarga. E agora, lavar as mãos. E aí, ela ficou bem feliz. Pessoal, vocês perceberam que é mais difícil cuidar dessa gatinha princesa unicórnio do que cuidar da bebê unicórnio? Ela exige mais cuidados, pessoal. Então, agora chegou a hora de dar banho nessa gatinha unicórnio. Vamos ver se um só banho vai bastar, né? Afinal de contas, ela tá bem sujinha. Pra ir ao banheiro, ela precisou ir duas vezes em seguida. Vamos ver agora pro banho. Tô passando aqui esse sabonete. Agora, vamos com o chuveirinho. É, ainda não saiu, pessoal. Então, vamos ter que apelar pra esse slime aqui. Que eu achei muito legal. Ele é bem colorido, de glitter e de arco-íris ao mesmo tempo. É, a sujeira ainda não saiu. Então, agora vamos de mangueira. Ih, gente. Ela tá bem suja ainda. De novo o sabãozinho. Agora, sim, a sujeira tá indo embora, galera. Pronto. E ela ficou bem feliz, nadando. Agora, ela está faminta. Então, vamos levá-la à cozinha. Olha só quantas comidinhas deliciosas, pessoal. Bom, eu vou começar com a mamadeira, que eu acho que é a preferida dela. Milk. Ela é tão fofinha, gente, tomando mamá. Agora, eu vou dar esse daqui, que é o sucrilhos, que deve ser muito gostoso, né, gente? Olha só que fofura. Os crílios ficam todos no nariz dela, as estrelinhas coloridas. Agora, eu vou dar, vamos ver, o Donuts. Olha só, gente. Ela come numa bocada só. E agora, eu vou tentar essa nova soda aqui. O que será que vai acontecer com ela? Ah, essa é aquela vira o gatinho. Essa, na verdade, eu já sabia. Então, vamos testar essa daqui, a dourada. Será que ela vai virar o elefante? É, pessoal, ela virou elefante, igual a bebê unicórnio. Bom, eu acho que tá bom de comidinha por agora, né? E aí, olha que fofinha, gente. Bom, ela precisa ir ao banheiro de novo. E a gente não conseguiu ainda colocar uma roupinha nela. Porque sempre ela precisa de uma coisa diferente. Então, vamos ao banheiro. Vamos abrir a porta. Vamos ver se a barrinha agora vai encher somente com uma e dar o banheiro, né, gente? Pra conhecer o quartinho dela e ver as roupas dela também. Agora, ela vai usar papel. Puxar a descarga. E lavar as mãozinhas. Pronto. Eu acho que agora ela não precisa de mais nada, né? Ih, agora ela precisa tirar uma soneca, pessoal. Tomara que o cochilo dela não demore. Hum, vou escolher agora o gatinho. E agora ela vai contar carneirinhos. Bom, será que ela já dormiu o suficiente? Bom, ela acordou com bastante energia. E ela tá com fome de novo. Tô falando, pessoal. Ela exige muito mais cuidado do que a bebê unicórnio. Toda a hora precisa de alguma coisa. A gente não consegue entrar no quartinho dela e nem conhecer os brinquedos. Mas tudo bem. Vamos dar um outro lanchinho aqui. Hum, agora eu vou escolher esse daqui. Será que com alguma comida saudável ela fica mais tempo alimentada? Aspargos. Ups, ela rotou. Cenourinha. A cenourinha não. A maçã. Agora sim a cenoura. Agora mais uma maçã. E agora a mamadeira. Do jeito que ela é, ela vai precisar ir ao banheiro de novo. Tenho certeza. Não falei, galera. Ela precisará ir ao banheiro de novo. Meu Deus. Bom, vamos abrir aqui a porta. Ah, pelo jeito ela não vai demorar. Não falei, galera. Ela foi rápida dessa vez. Puxei a descarga. E agora lavar as mãozinhas. As patinhas, né, pessoal? As patinhas. Pronto. Será que agora a gente consegue ir até o seu quarto? Não, porque ela está imunda e precisa tomar banho. Meu Deus do céu. Ok, chegou a hora do banho. Então, mais uma vez. Estou passando o sabonete. Agora a mangueira. Vou tentar fazer um banho rápido, pessoal. E já ficou pronto. Pronto, já limpou. Vamos sair daqui. Isso, sai nadando, sai nadando, sai nadando, sai nadando. Ah, não. Ela já precisa dormir de novo. Vai ficar aguardado um pouquinho. Eu quero conhecer todas essas bolinhas aqui embaixo. Fica aguardado um pouco. Bom, aqui é para pintar um cavalo. E o cavalo é bem diferente da My Baby Unicorn. Que o outro era um cavalinho tipo de madeira mesmo. Parecendo um brinquedo. Nesse parece um cavalo de verdade. Claro que ele também é de brinquedo, né? Bom, vamos fazer um cavalo com cor de cavalo. Vocês entenderam. Vamos pintar ele dessa cor. Nossa, ele fica meio com glitter. Vocês perceberam que ele está meio com glitter? Bom, então estou pintando ele aqui. Acho que ele vai ficar bem bonito. Pelo menos agora a gente começa a conhecer os jogos que ela tem, né? Vocês perceberam como ela precisa de cuidados? Meu Deus, ela precisa de muito cuidado. Então agora estou pintando. Ih, acabei pintando a crina da mesma cor. Tudo bem, tudo bem. Depois eu mudo a cor. O olho do cavalo acompanha o pincel pintando. Que engraçado. Agora eu vou procurar a tinta preta. Será que tem tinta preta aqui? Eu acho que não tem. Ah, tem, tem. Achei, achei. Quero fazer a ferradura de preto. Pronto. Agora outra pata. Agora a crina. Eu queria fazer desse marrom mais escuro aqui. A crina e a cauda. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da crina. Ah, estou conseguindo, pessoal. Nossa, o cavalo vai ficar bem bonito. É, borrou um pouquinho ali, mas tudo bem. É o pelinho dele mesmo. Vamos passar aqui nessa parte do topete também. E agora aqui na cauda. Muito bem. Ficou muito legal o cavalo. E ele tem glitter ainda. Ah, olha. Dá para pôr uma cela nele. Ah, eu quero essa daqui. Acho que vai ficar legal. Uou, ficou bem bonito. Agora está parecendo aqueles cavalos que tem no carrossel em partes de diversões. E agora vamos colocar algum tipo de brilho. Hum, pus essas estrelinhas. Pus também esse lacinho. Acho que vou pôr essa coroa. É, eu acho que está bom, né? Ah, vou pôr esse daqui também. É tipo um colar. Ah, não. Ele fica aqui no pescoço. É, também ficou legal. Ele ficou bem decorado. E aí? Ela ficou bem feliz. É, eu acho que até passou o sono, né? Ela está brincando. Ih, pessoal. Ela precisa dormir de novo. Espero que seja um cochilo rápido. Nossa, vocês perceberam que o cavalinho de balanço está aqui agora nesse cenário? Que bonitinho. Bom, vamos tirar um cochilo, então. Vamos colocar a cobertinha. E agora, dessa vez, eu vou escolher o koala. Olha só, galera. Ela já está dormindo. Será que já foi tempo o bastante para recuperar as energias? Vamos ver. Bom, agora ela está com muita fome, mas ela vai esperar um pouquinho porque eu quero conhecer o quartinho onde tem as roupinhas, galera. Agora sim, vamos colocar finalmente uma roupinha nessa bebê gatinha unicórnio borboleta. Então, vamos nessa. As roupinhas são bem parecidas com My Baby Unicorn, como vocês estão vendo aqui, né? Os bores são bem parecidos, para não dizer que são todos iguais. Será que não vai ter nenhuma roupinha diferente? Ah, a diferença é que algumas fantasias já estão aqui nessa parte dos bores. Então, eu vou colocar essa daqui, de florzinha, por enquanto. Vamos ver agora na parte das saias. É, as saias, a maioria, são iguais. Vou colocar essa daqui, por enquanto. Se não tiver nenhuma... Ah, essa daqui é diferente. Ah, agora sim, tem algumas diferentes. Muito legal. Mas ela está tão fofinha assim. Bom, vamos ver agora aqui, a partir dos vestidos. Tem alguns iguais também. Esse daqui ela também tinha, da Ladybug. Ah, esses são diferentes. Nossa, que lindo, pessoal. Tem de glitter. Quando vocês começarem a escrever nos comentários que roupinha eu posso vestir ela nos gameplays, ó, já tem essas outras opções aqui, hein? Vamos prestando atenção. Tem várias cores bem legais. Nossa, olha esse também. Parece... Ah, é com flores. Bom, agora vamos ver aqui os acessórios. Aqui os olhinhos. Eu sempre gosto de pôr olhinho de arco-íris. Acho que fica bonitinho. Aqui tem outras cores, outras cores. Ah, eu mudei para pink, pessoal. E acabei mudando o vestido também, agora que eu percebi. Agora que eu percebi. Eu acho que eu cliquei em cima. Ah, eu tinha gostado tanto daquele, mas esse daqui ficou legal também. Então, eu vou deixar assim, com o olho pink e com esse vestido florido. Ela ficou tão lindinha, pessoal. Eu acho que ela gostou também. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu faça mais gameplays com essa gatinha unicórnio, boborleta e princesa, então já deixe o seu like. E escreva aqui embaixo um comentário. Me siga no Instagram, eu sempre posto fotos do meu dia a dia por lá. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri